O programa Saber Direito desta semana é com o professor Guilherme Salles. O curso é sobre Direito Minerário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, este é o programa Saber Direito. Meu nome é Guilherme Salles, advogado e professor de Direito Minerário. A aula de hoje vai tratar sobre o sistema de outorga de direitos minerários no Brasil. Vamos fazer um paralelo entre o que ocorre nos dias atuais à luz do Código de Mineração e aquilo que pretende o governo com o projeto de lei que altera o marco regulatório do setor. Vamos lá? É importante que, antes de mais nada, nós definamos alguns conceitos básicos e importantes para a compreensão do minerário. Mineração é uma atividade específica, difícil, que trabalha com muitos termos técnicos. Por essa razão, algumas diferenças que, aos olhos do leigo, podem parecer insignificantes, fazem toda a diferença no direito minerário. Então, para que haja uma compreensão plena da aula de hoje, vamos a alguns conceitos bastante interessantes. O primeiro conceito que trago para os senhores é o conceito de substância mineral. O que seria substância mineral? Substância mineral é o elemento físico-químico conforme indicado na tabela periódica. Ou seja, substância mineral é ouro, ferro, diamante, etc. Na forma pura em que são encontrados na natureza conforme estabelecido pela tabela periódica. E aí, meus amigos, nós que somos advogados, temos que entender, para trabalhar com direito minerário, tabela periódica faz parte da nossa vida. É importante diferenciar, então, o conceito de substância mineral do conceito de recurso mineral. Enquanto a substância mineral é aquilo que está na tabela periódica, como a gente conhece nas aulas de química lá do ensino médio, o recurso mineral são os corpos mineralizados de uma substância mineral, que podem estar no subsolo ou aflorados à superfície. Muita gente confunde recurso mineral com subsolo. Como conversamos em aula anterior, não podemos ter este conceito como sinônimo. Recurso mineral não é subsolo. Ele se dissocia do solo e do subsolo. O subsolo é do proprietário da superfície. O recurso mineral é da União, conforme estabelece a Constituição Federal de 1988. Portanto, recurso mineral são os corpos mineralizados de uma determinada substância mineral no subsolo ou afloradas no solo. Precisamos diferenciar substância mineral, recurso mineral de produto mineral. Muita gente acha que substância mineral, recurso mineral, produto mineral vão significar a mesma coisa ou que a diferença é insignificante. Mas se a diferença de substância para recurso já mostra uma diferença com relação, inclusive, à titularidade, a diferença entre recurso e produto é lapidar. Produto mineral é o resultado da lavra e, quando necessário, do beneficiamento. Portanto, o recurso, o produto mineral é o que sai da atividade de mineração para fins de comercialização ou aproveitamento no processo de industrialização. Fazendo um paralelo, recurso mineral é propriedade da União e se confunde com o corpo mineralizado. O produto mineral é quando esse minério se desagrega do solo e passa a ter valor econômico como produto, sendo, portanto, propriedade do titular da concessão de lavra. E aqui eu deixo claro, não importa se esse produto mineral será vendido, como acontece com o minério de ferro, por exemplo, em que se beneficia e se exporta China, Singapura, etc. Produto mineral também pode ser utilizado como insumo na própria atividade de industrialização, como ocorre com o nióbio e fosfato, por exemplo. Nesses casos, se minera, se beneficia, mas não se vende. Se introduz esse produto em uma planta industrial para produção do produto final industrializado que será colocado no mercado. Ainda assim, produto mineral não será aquilo que sai na planta industrial. E sim, aquilo que nela é injetado para industrialização. O conceito fundamental que muita gente mistura é o de jazida. Muita gente considera jazida e recurso como sinônimos e não o são. Recurso mineral, como vimos, são os corpos mineralizados, aflorados ou no subsolo. Já a azida é toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando a superfície ou existente no interior da terra e que tenha valor econômico, conforme artigo 4º do Código de Mineração. Vamos tentar traduzir isso para um conceito um pouco mais prático. Recurso mineral não tem necessariamente expressão econômica. Ele simplesmente é algo mapeado, individualizado o subsolo, do qual temos conhecimento. Já a jazida, para que jazida seja, precisa necessariamente ter valor econômico. Ou seja, ali há de haver um recurso mineral capaz de ser explotado e vendido para o consumidor. Vamos passar, então, agora ao conceito de mina. Mina não é jazida. Preciso ressaltar isso. Mina é a jazida em lavra, ainda que suspensa, conforme artigo 4º do Código de Mineração. Qual é a diferença, então, entre a mina e a jazida? São fases do meu projeto. Quando eu mapeio, verifico a economicidade daquele recurso mineral, eu passo a ter uma jazida. Porém, essa jazida somente será considerada uma mina quando o minerador, obtidas todas as autorizações legais, iniciar o seu processo de lavra. Ou seja, mina não é jazida, que não é recurso mineral. Mas, para chegarmos a termos uma jazida, ou mesmo um recurso mineral individualizado, é preciso que seja feita a chamada pesquisa mineral. Toda operação de mineração começa com a pesquisa mineral. Então, vamos lá. O que é essa pesquisa mineral? A pesquisa mineral é atividade que visa exclusivamente identificar corpos mineralizados economicamente viáveis, conjugando com o conceito de jazida, visa identificar jazidas minerais. Mas a pesquisa mineral possui alguns requisitos, que eu faço questão de pincelar para os senhores. Eu não posso pesquisar sem obter, primeiro, uma autorização do governo, que se consubstancia no alvará de pesquisa mineral. Qualquer atividade de pesquisa desacompanhada dessa prévia autorização do governo é considerada atividade legal e será punida na forma da lei administrativa e criminal. A pesquisa mineral, então, verifica a existência do recurso mineral, a sua economicidade e o que é necessário para que aquilo se transforme em uma mina. Feito todo este trabalho, que, por vez, demora seis, dez anos para que seja concluído, nós passaremos, então, a ter, desde que assim tenha do governo, a minha portaria de lavra. Mas aí que está, lavra. O que é a lavra no sentido técnico da palavra? A lavra, senhores, são atividades coordenadas para a separação do recurso mineral do solo e seu aproveitamento econômico. Ou seja, a lavra é o que transforma o recurso mineral em produto mineral. É sempre exercida pelo particular, salvo nos casos de monopólio da União, como são os minerais radioativos, e é neste momento que surge o direito do particular sobre o produto da sua atividade. Compreendido que a lavra, ou seja, a desagregação do produto mineral, que até então está agregado ao solo como recurso, é importante a gente entender a etapa seguinte, o beneficiamento. O que seria beneficiamento? O beneficiamento são atividades posteriores ao desmonte da rocha, coordenadas para dar valor econômico ao bem mineral, sem lhes alterar as características fisico-químicas. Ou seja, nem sempre o simples fato de desagregar o minério da rocha e passar, portanto, até um produto mineral, quer dizer que aquele produto mineral ali, cru, tem valor econômico. Na maioria das vezes, não terá necessário uma etapa a mais, que está incluída dentro do conceito de uma operação de mineração, que é o beneficiamento do produto. Utilizando como exemplo o minério de ferro, são as plantas de flotação, as plantas de separação que desagregam o material sem valor econômico daquele com valor econômico possível de ser exportado como produto mineral, como os senhores conhecem. Ou seja, quando a gente vê o navio de minério de ferro no porto, ali não quer dizer que simplesmente se tirou aquilo da área da mina, da cava, mandou para o porto e colocou no navio. Existe um processo complexo, no caso do minério de ferro, sem adição de qualquer produto químico que permite a separação entre o que de fato é minério de ferro a teores economicamente viáveis daquilo que não se presta à venda, que a gente chama de rejeito e estéreo da operação. Por que eu destaquei no conceito de beneficiamento a não alteração das características fisico-químicas do produto? Porque esse é o grande marco para se definir o que é mineração e o que é industrialização nos empreendimentos mineiro-industriais. E por que relevante isso? Porque isso definirá, inclusive, a hipótese de incidência da CEFEM. A industrialização é a etapa seguinte ao beneficiamento em que o produto mineral tem suas características fisico-químicas alteradas, portanto, se transformando em algo novo e que será, então, colocado à venda no mercado com um produto industrializado. Pois bem, vamos, então, a nossa pergunta de hoje. Olá, professor. Meu nome é Mariana Lopes e a minha dúvida é qual a razão prática de se separarem os conceitos de substância, recursos e produto mineral? Muito obrigado pela sua pergunta. Vou esclarecer aqui por que separar. É importante separar para sabermos, por exemplo, o que é propriedade da União, o que é propriedade do titular da concessão de lavra? A substância mineral é conceitual. A substância mineral é aquilo que está na tabela periódica. Ouro, cobre, diamante, ouro, não importa. Está lá na tabela periódica. Você vai ver lá a definição da substância mineral, o que é a composição fisico-química dela, etc. O recurso mineral, não. O recurso mineral já é aquela massa que eu individualizo no subsolo ou no solo daquela referida substância mineral. Ou seja, são aquelas substâncias que juntas vão formar o recurso mineral, recurso mineral esse que está individualizado, aqui é solo, aqui é corpo mineralizado, recurso mineral mineral e que é de titularidade da União. Só que tendo o recurso mineral ali individualizado e reconhecido como propriedade da União, eu preciso separar isso daquilo que efetivamente é do proprietário do direito de lavra. Porque o proprietário da lavra, e isso é importante que vocês entendam, não é dono da jazida, não é dono do recurso mineral, ele é dono daquilo que sai da jazida, que sai da mina dele. Ou seja, ele só é dono do produto mineral, que é aquilo que, após o desmonte da rocha e, eventualmente, do seu beneficiamento, se transforma em um produto economicamente viável. Muita gente faz confusão entre recurso mineral e produto mineral, inclusive mineradores. Não é raro você escutar de alguém que tem uma operação de lavra que ele diz, ah, porque a minha jazida fica em tal lugar. Ah, porque alguém está prejudicando a minha jazida, está me dando prejuízo na jazida. Não, isso está errado. Esse conceito precisa ficar muito claro. A jazida é da União. Se alguém causa prejuízo, a jazida causa prejuízo à União, a um bem público da União Federal. O proprietário do direito de lavra, ele é dono do produto mineral e só depois que ele exerce a lavra naquele local. Antes, não, antes ele tem um direito a lavrar. A partir do momento que ele exerce o direito de lavrar e lavra, ele é dono do produto que dessa atividade sai. Então, quando a gente escutar que alguém fala, ah, eu quero ser indenizado porque você prejudicou a minha jazida, não. Eu posso te indenizar porque eu te gerei um prejuízo com relação ao seu direito de exploração. Eu reduziu o valor econômico do seu direito de exploração daquela jazida, não sobre aquela jazida. Agora que a gente tratou de alguns conceitos básicos e importantes, eu vou começar a entrar num tema um pouco mais tormentoso. Já estamos preparados para isso nesse momento. que é o regime de competências legislativas de fiscalização sobre a atividade de mineração. Como funcionam as regras de competência? A competência legislativa, ou seja, quem tem prerrogativa privativa para legislar sobre mineração é a União Federal, por força do artigo 22, inciso 12 da Constituição Federal. É competência privativa da União, dois pontos, legislar sobre jazidas e aproveitamento dos recursos minerais. Esse é o conceito básico para a mineração. E por que é importante sabermos disso? Porque, obviamente, quem legisla sobre mineração é a União Federal. Mas os estados e municípios têm extremo interesse sobre isso, sobretudo na questão da arrecadação sobre a atividade de mineração. Os estados e municípios têm verdadeira ansiedade pela possibilidade de tributar a atividade de mineração ou criar regras específicas para que ela seja executada em seus domínios. Mas não. Quem regulamenta a atividade de mineração, e eu não estou falando de normas ambientais que incidam sobre mineração, mas sobre mineração propriamente dita, na acepção mais restrita do termo, é a União Federal. Vocês vão me perguntar por que a União Federal. Vou dizer por que a União Federal. Porque a União Federal é a proprietária dos recursos minerais. Por óbvio, somente quem é dono do recurso, sobre ele, pode legislar. Gostaria de ressaltar aqui para vocês o artigo 1º do Código de Mineração, que estabelece que é da União o dever de administrar os recursos. Ou seja, se no plano constitucional é a União quem tem o dever de legislar sobre a atividade de mineração, o Código de Mineração vem e esclarece. Olha, o artigo 1º diz isso. Quem legisla sobre mineração é a União. Por quê? Porque é dela o dever de fiscalizar e regulamentar os recursos minerais. A administração é da União. Obviamente, já lhes disse, porque ela é a proprietária desse recurso. No entanto, voltando à questão dos estados e municípios e sua influência sobre a atividade mineral no âmbito da competência legislativa, é importante destacar aqui o artigo 23, inciso 11 da Constituição Federal, que estabelece que os estados e municípios podem legislar sobre matéria ambiental e sobre a fiscalização da atividade de mineração. Eu digo que eles podem legislar sobre isso porque eles têm competência comum com a União para fiscalizar o cumprimento das normas ambientais e das questões envolvendo a mineração. Esse artigo 23 da Constituição precisa ser lido de uma forma sistemática. Estados e municípios não podem contrariar aquilo que a União já tiver previsto sobre mineração. E, dentro daquela regra clássica, não podem ser mais permissivos do que a União no exercício da atividade. Pessoal, queria aqui lembrá-los que aquele conceito de que a norma estadual e municipal pode ser, tem que ser mais restritiva do que a norma da União, precisa ser entendido de uma forma um pouco diferente. A gente não está falando aqui de restrição enquanto rigor, estamos falando de restrição enquanto especificidade. Isso é uma questão muito comum de se tratar. Ah, o município pode legislar dessa forma porque ele está sendo mais rigoroso do que a União. Mas e aí? Esse rigor afronta aquilo que a União já disse como diretriz básica para a atividade? É essa a grande questão. Então, vamos esquecer um pouquinho do conceito de rigor e vamos definir o conceito de especificidade local. A ideia do constituinte, quando estabeleceu essas regras de competência, foi justamente deixar claro que estados e municípios mais próximos da atividade ali desenvolvida têm condições de, de forma muito mais específica, de forma muito mais coerente com a necessidade, estabelecer critérios para o desenvolvimento de determinada atividade econômica na comunidade. Então, desse artigo 23, inciso 11 aqui, é que surge o grande problema atualmente em estados como Minas Gerais, Pará. É com base nisso aqui que aquelas taxas de fiscalização que são objeto hoje de ações diretas de constitucionalidade, as ADIs, se baseiam. São taxas em que um município, que os dois estados, de forma muito bem fundamentada, eu, inclusive, destaco aqui a coerência e boa fundamentação das justificativas aos projetos de lei para a instituição dessas duas normas, dizem o seguinte. Sim, concordo. Eu não lesismo sobre mineração, mas eu fiscalizo atividade com base na regra de competências do artigo 23. Então, estou aqui estabelecendo uma taxa de fiscalização sobre atividade, a qual tem o seguinte parâmetro. Aí você vai ver lá R$ 2,00 e alguma coisa por tonelada de minério movimentada. Afora a questão, obviamente, da desproporcionalidade da taxa, que é algo que se defende na ação de direitos de constitucionalidade, existe um viés, de certa forma, de driblar aquela limitação sobre a questão tributária, sobre instituição de tributos, sobre atividade, para que se possa, de forma, à primeira vista, inclusive, legal, o argumento é juridicamente legal, justificável, o estabelecimento de uma taxa que, querendo ou não, reverte diretamente aos cofres estaduais. É preciso que a gente visualize que o Código de Mineração e o seu regulamento são as normas federais que regulamentam atividade de mineração. Embora editados em 67 e 68, quero abrir esse parênteses aqui, ou seja, antes da Constituição vigente, essas duas normas, hoje, têm plena vigência e eficácia, exceto alguns artigos, específicos, que, por serem contrários à nova ordem constitucional, foram considerados revogados. Há muito tempo, os estados e municípios têm posto algumas restrições à atividade de mineração em seus domínios. Essas restrições, elas vêm, muitas vezes, um pouco maquiadas. O Estado não quer aquela atividade de mineração no território dele. O que ele impõe? Ele te impõe uma norma ambiental restringindo aquilo ali. O Estado não quer aumentar a sua arrecadação naquela atividade. Ele cria uma taxa vinculada ao meio ambiente ou vinculada ao seu poder de fiscalização, ao poder de polícia. E isso tem sido uma recorrência na atividade de mineração, aumentando os custos de quem opera nessa área. Nem sempre se questionam essas questões judicialmente, porque existe uma compreensão dos mineradores de que aquelas taxas são, até certo ponto, e às vezes, aceitáveis pelo retorno social que a sua atividade tem que ter. Então, nós estamos voltando aqui àquele conceito, a mineração de utilidade pública. Então, se eu tenho ali uma norma estadual que me determina algum tipo de compensação pela atividade, o que eu falo? Não, coerente. Eu vou pagar. O que é importante é que Estados e Municípios se atenham à sua competência na matéria, para a gente não ter aí normas conflitantes ou mesmo algum tipo de busy needing, ou seja, dois entes regulamentando de forma diferente ou impondo restrições sobrepostas sobre a atividade. Diante disso, nós vamos entrar aqui na nossa segunda pergunta da aula. Vamos lá? Vamos ver o que o aluno tem a questionar? Professor, meu nome é Felipe Soares e eu queria saber o que os Estados e Municípios podem fazer dentro da sua competência para regular a mineração em seus territórios. Muito obrigado, Felipe. Estados e Municípios versus regulamentação da atividade de mineração. Vocês já viram aqui, pelos tópicos discutidos, que realmente a questão é tormentosa. Mas vamos lá. Estados e Municípios não podem legislar sobre mineração. Porém, mais do que poderem, eles têm o dever de fiscalizar a atividade. É por isso que Estados e Municípios podem, sim, ir lá na operação e verificar as ocorrências ali, inclusive com base no que determina o código de mineração. Inclusive, é recomendável que seja com base no código de mineração. E isso inclui condições de higiene, situação dos trabalhadores, condições de trabalho, uso de EPIs, etc. Isso inclui cumprimento de normas ambientais, isso inclui, em derradeira análise, até fiscalizar se o minerador está corretamente recolhendo tributos e sefem. E eu não tenho crítica com relação à atividade fiscalizatória dos Estados. Por que eu digo isso? Porque Estado e Município é quem recebe a atividade de mineração. Mineração não está lá no Planalto. Não está em Brasília. Mineração está lá, naquela comunidade, nos rincões brasileiros. Mineração está no Estado de Minas Gerais. Está no interior do Estado de Minas Gerais. Está naqueles municípios que a gente fala de vocação minerária. Quem sabe onde o calo aperta é o dono do sapato. E o dono do sapato, gente, é o município e o Estado. Então, sob uma ótica jurídica, digo a vocês, por mais que algum minerador questione a fiscalização de municípios e Estado por conta do rigor dela ou da forma como ela pode ser executada, não há nada de legal em que eles o façam. E é até recomendável que assim ajam. Porque, sem dúvida alguma, quem sabe e quem está do lado da operação de mineração é o prefeito, é o governador, são os poderes executivos estaduais e municipais. Vamos passar, então, agora ao sistema de outorga, propriamente dito. A gente já entendeu aqui alguns conceitos básicos importantes sobre atividade de mineração. A gente já entendeu aqui como funciona a regra de competência, ou seja, quem legisla sobre mineração, quem fiscaliza atividade de mineração. Então, agora, vamos discutir um pouquinho como funciona o sistema de outorga. Nós temos três regimes básicos de outorga para aproveitamento dos recursos minerais. A autorização de pesquisa, via alvarado do DNPM, a concessão de lavra, via portaria do Ministério de Minas e Energia, e o regime de licenciamento, que é uma licença municipal de extração que deve ser averbada perante o DNPM. Isso tudo vocês vão encontrar no artigo 2º do Código de Mineração. E aí vem o meu primeiro ponto sobre os regimes. A gente diz aí que a gente tem três regimes. Autorização, concessão e licença. Vamos pegar autorização e concessão. São mesmo dois regimes distintos? O Código define que sim. Mas vamos observar como é que funciona a sequência de um projeto de mineração. Ele começa pelo alvará de pesquisa. O minerador vai lá, obtém o alvará de pesquisa, vai para a sua poligonal, faz os trabalhos, delimita a jazida, apresenta a economicidade daquele corpo mineral, e diz ao governo, Governo, quero minerar ali, quero extrair minério daquela área que eu pesquisei. O governo tem uma discricionalidade extremamente limitada com relação a isso. Por quê? Quem apresenta o relatório final de pesquisa, comprovando a existência da jazida, tem garantido o direito de obter a portaria de lavra, desde que o requeira, de forma adequada, no prazo de um ano da aprovação do relatório final. Se o direito é garantido, como dizer que eu tenho dois regimes distintos? Parece mais coerente interpretarmos a norma como um regime único, com duas fases distintas, na verdade. Eu tenho um regime de autorização e concessão que se inicia com autorização e, havendo a descoberta de jazida, passa-se a um regime de concessão. Então, eu quero deixar claro para vocês e peço que reflitam, que contestem, que estudem a questão, porque existe muita discussão sobre o tema ainda. Temos dois regimes de aproveitamento absolutamente distintos, como parece dizer o Código, ou temos, na verdade, sob a ótica de como funciona o sistema de outorgas, um regime único composto de duas fases. Por que eu estou levantando essa questão dos regimes? Porque estamos diante de um projeto de lei do novo Código. E esse projeto de lei diz o seguinte, que existem algumas questões na transição sobre o direito adquirido, ou seja, quem teria direito adquirido a se manter no regime do Código anterior, que é um pouco mais benéfico para o minerador do que o regime que se pretende implantar, quem não teria? O novo Código interpreta que a autorização e a concessão de lavra são regimes distintos. Portanto, quem tem autorização de lavra hoje tem que se adaptar ao novo Código. Quem tem concessão de lavra, não teria. Mas se nós interpretarmos isso como um regime único, que começa na autorização de pesquisa e vai até a concessão de lavra, aí já começa a ser discutível a posição do governo. A gente começa a poder ter uma situação em que, na verdade, também o titular do Alvará de pesquisa tem o direito adquirido de submeter-se às regras atuais. Queria deixar claro para vocês que eu falei de três regimes. E, na verdade, a gente tem mais o regime de monopólio estatal, que não são regulamentadas pelo Código de Mineração. Temos também o aproveitamento de fósseis ou minerais de interesse arqueológico ou científico. E as águas ou minerais em fase de lavra e as vazias de águas subterrâneas. Nada disso faz parte do Código de Mineração. Nós temos hoje no Brasil especificamente um Código de Águas. Não deixa de ser mineração. Simplesmente é regulamentada por um Código específico. Qual a regra básica hoje para se obter um direito minerário? Prioridade. Esse princípio é fundamental. Quem não entende prioridade não entende como funciona nada na mineração brasileira. O que é prioridade? Hoje o Brasil se rege pelo seguinte. O primeiro a requerer uma área livre, ou seja, onde ninguém tem um direito minerário, faz jus a preencher mantendo todos os requisitos do requerimento, receber um alvará de pesquisa pelo prazo de até três anos, o qual pode ser prorrogado por igual período. O requisito é mínimo. Não tem valor, não tem restrição à pessoa jurídica, pessoa física. Só é necessário que se preencha o formulário e o instrua com os documentos necessários. não havendo ninguém com pedido de direitos ou com direitos sobre aquela mesma área, a área é daquela pessoa. Por que a prioridade é importante? Pelo baixo custo, ela fomenta que as pessoas busquem os direitos minerários. Ela não porta restrição alguma. Ou seja, se ali eu acho que tem minério, eu, professor Guilherme Salles, vou ao DNPM, apresento a documentação necessária e ganho o direito de explorar aquela área para a descoberta ou não do recurso mineral economicamente viável. O governo brasileiro não concorda muito com essa questão e com fundamentos muito interessantes e importantes. O que o governo federal diz? O sistema de prioridade, pela pouca restrição imposta, tem dois problemas. Primeiro, quem não é capacitado para minerar obtém o direito. Com isso, abre-se um mercado especulatório. Por quê? Eu, Guilherme Salles, não tenho condições financeiras de explorar uma área para a descoberta ou não de recursos economicamente viáveis. Não tenho. Mas eu posso ir lá no governo pedir e ter a área. O que eu vou fazer com esse meu alvará de pesquisa? Vou pegar meu alvará de pesquisa, vou bater de porta em porta de quem tem condição de explorar aquilo e vou dizer, compro meu alvará, compro meu alvará, compro meu alvará. Se alguém aparecer e pagar por ele, vai ter o direito. Só que isso vai demorar. Anos, anos e anos. E nesses anos, anos e anos, sem alguém que compre o meu direito minerário, eu estarei, como se diz no jargão do setor sentado numa área que poderia estar gerando benefícios sociais e econômicos para o país. Por isso, é que o governo federal propôs um novo marco regulatório para o setor. Principal objetivo do governo federal com o novo marco. Acabar com a especulação sobre os títulos. E como vai funcionar? Agora, para eu ir lá, eu tenho que participar de uma licitação. Eu, Guilherme, não vou poder mais ir. Pelo que a gente entendeu do projeto, eu, Guilherme, pessoa física, não. Mas eu posso construir uma empresa para fazer isso. Vou lá no DNPM querer uma área. Só que para aquela área ser minha, eu vou ter que concorrer com todo mundo. Pequeno, médio, grande, empresa nacional, empresa estrangeira, desde que tenha sede de administração no país. Ou seja, será que eu, com esse meu parco capital, vou ter condições de obter o direito sobre aquela área? Penso que não. Penso que quem tem condição de fato explorar vai apresentar uma proposta técnica e financeira muito melhor para o governo. E aí vem outra questão. Proposta técnica e financeira. É o governo buscando aquilo que realmente tem que ser seu objetivo, arrecadar. Porque para fazer uma proposta técnica e financeira capaz de ganhar a licitação, eu vou ter que oferecer para o governo muito mais do que o pagamento simples de ser FEM como é nos dias atuais. Vou ter que oferecer para o governo, além da ser FEM que continua existindo, bônus de assinatura, bônus de descoberta, participação nos lucros da minha atividade, conteúdo local do trabalho que está sendo desenvolvido ali e outros requisitos que o governo pode colocar no edital de licitação. Ou seja, convenhamos, agora, para conseguir uma área, além de provar que você consegue minerar naquela área, você vai ter que provar que você tem bala na agulha para explorar e para pagar tudo que o governo está te exigindo. E aí vem o segundo viés de por que o governo não gosta da prioridade e o argumento é muito interessante, é importante, a gente tem que levar em consideração. Da forma como é hoje, o governo recebe muito pouco em troca da atividade mineral. Ele recebe a ser FEM que vai de 0,2% a 3% do valor da venda do produto mineral ali ou do seu consumo na atividade industrialização. O governo quer dizer o seguinte, poxa, recurso é meu, eu autorgo, é uma atividade que é submetida a interesse público e eu recebo só a ser FEM? Será que eu não tenho que receber outros bônus, outros valores para que eu conceda aquela área? A prioridade não permite isso, mas a licitação permite, porque o governo estará dessa forma, segundo o argumento do governo, obtendo o máximo retorno da atividade de mineração por ele otorgada para o particular. O que o governo precisa analisar é a fina linha ali, é tênue, entre o máximo recebimento pelo recurso e a não expulsão do capital que vai investir na atividade, porque isso é importante. A gente já começou na outra aula que mineração é uma atividade global, cíclica, cujos preços e investimentos seguem a lógica do menor risco e menor custo dentre os países em que se pode minerar, por exemplo, minério de ferro. Austrália, continente africano, vários países, Brasil, para onde vai o capital? Para onde? Custar menos e for menos perigoso. Então, é aí que o Brasil tem que regular essa questão da licitação, que não é necessariamente ruim. Ela precisa ter uma linha muito bem afinada para que se estabeleçam os custos, mas não se estabeleçam restrições que expulsem o capital. Como fazer isso, gente? Sinceramente, é pegar legislação australiana, pegar a legislação dos países africanos, pegar os exemplos práticos que a gente tem lá e aí sim definir aonde está a linha de equilíbrio entre capital e investimento. dito isso, está na hora da nossa terceira pergunta da aula de hoje. Vamos lá? Olá, professor. Me chamo José Serqueira. Me tira uma dúvida. Como funciona na prática a outorga por prioridade? Há exceções? Muito obrigado. Sim, há exceções. Como funciona? A prioridade é a concessão da autorização de pesquisa ao que primeiro requer uma área livre. Não existem grandes empecilhos para que pessoas físicas ou jurídicas acessem um direito minerário numa área livre desde que aquela área esteja realmente, o pedido seja instruído corretamente e aquela área esteja realmente livre. Existem exceções? Existem hoje exceções. Afora os minerais de monopólio do governo, que a gente cita aí os minerais radioativos, dos minerais nucleares, nós temos uma exceção dentro do próprio Código de Mineração. São aquelas áreas em que já existiu um direito minerário fixando prioridade, em que o titular não cumpriu algum requisito do Código de Mineração e aquela área foi posta em disponibilidade. Qual que é o conceito? sempre que uma área já houver sido pesquisada por alguém, ainda que minimamente, essa área não volta como área livre. Por quê? Porque você já tem algum resultado sobre aquela área ali, já tem algum indício. Não tem? Tem? Tem quanto? Então, por que vai voltar para a área livre para qualquer um pedir? A gente já tem aí uma área como os outros. A gente já deu uma lambuja para quem quer a área. concordo? Porque alguém já foi lá, pesquisou e por algum motivo ou perdeu a portaria de lava ou perdeu a concessão de... a portaria de lava ou perdeu a autorização de pesquisa. Sendo assim, o que o Código de Mineração diz? Essas áreas são postas em regime de disponibilidade. O Código tem muito cuidado em não dizer que disponibilidade é licitação. Mas, embora não se siga um regulamento específico sobre licitações e a 866 não seja a norma principal que regulamenta esse procedimento de disponibilidade, ela é aplicada de forma subsidiária, a gente tem uma portaria do DNPM e do Ministério de Minas e Energia, uma portaria conjunta que estabelece os requisitos do procedimento de disponibilidade, as regras procedimentais, nada mais é do que um procedimento de concorrência. O que acontece ali? após a publicação da decisão do DNPM caducando o direito minerário que ali existia, é aberto um prazo em edital de até 60 dias para que os interessados habilitem suas propostas, envelope lacrado, sem o nome da empresa, ou seja, tem toda uma regra para manter o equilíbrio concorrencial. O DNPM faz o que, então? O DNPM abre esses envelopes no dia e data marcado e, segundo seus critérios discricionários, porém técnicos. O DNPM decide quem fez a melhor proposta para aquela área. Esse é, em resumo, o procedimento de disponibilidade que é marcado pela concorrência entre os interessados e pela discricionariedade vinculada à técnica que o DNPM tem de optar pela mais vantajosa proposta sob a ótica do interesse público. Então, meus amigos, existe uma diferença entre uma exceção ao direito de prioridade que é o procedimento de disponibilidade. Então, vamos, para a gente fechar o que a gente está conversando aqui hoje, eu acho que é interessante a gente recapitular algumas questões que foram trazidas durante a aula, porque são conceitos que eu quero muito que vocês levem para casa. São conceitos que eu quero que vocês levem para casa e tragam para mim na próxima aula, porque eles serão fundamentais. A primeira coisa que eu gostaria que os senhores lembrassem sempre que a competência legislativa sobre a atividade mineral é da União, uma vez que é a União a titular do bem mineral. Os estados e municípios, no entanto, possuem uma competência fiscalizatória comum com a União quanto à atividade de mineração, sobretudo, sobre a fiscalização da atividade exercida pelo particular e questões envolvendo a sociedade e o meio ambiente. Os regimes de aproveitamento dos recursos minerais são, basicamente, autorização de pesquisa, concessão de lavra e licença registrada no DNPM. Temos ainda os regimes de monopólio às águas minerais em lavra ou subterrâneas que não são regulados pelo Código de Mineração e sim por legislações esparsas. A autorização e a concessão de pesquisa são, a bem da verdade, duas fases de um mesmo direito, ou seja, de um mesmo regime de outorga de direitos minerários. Por quê? Ponto fundamental. Porque da autorização de pesquisa com relatório final aprovado pelo DNPM comprovando a existência de jazida decorre o direito a requerer-se a lavra no prazo de até um ano. A regra hoje vigente no Brasil é o da prioridade, ou seja, o primeiro que requer obtém o direito de explorar a área com vista à obtenção de uma descoberta de minério economicamente viável. Porém, o projeto de lei hoje em tramitação no Congresso, enviado pelo presidente Dilma, em 18 de junho passado, em regime de urgência constitucional para a votação, quebra com esse sistema de outorga na sua raiz, uma vez que a prioridade passa a ser exceção à regra nos casos de alguns minerais específicos aí que são de uso imediato na construção civil ou que são utilizados como corretivos de solo, águas minerais e passa a dizer que a regra para outorga de direitos minerários no Brasil é a licitação, seja via edital do governo, seja via chamada pública, que seria um procedimento simplificado de concorrência. Muito obrigado, senhores. A gente está encerrando aqui a nossa segunda aula sobre o tema direito minerário. Na aula seguinte, nós vamos entrar no primeiro regime de aproveitamento dos recursos do sistema de outorga que a gente tem hoje, que é a pesquisa mineral. Eu os convido a participar dessa aula, levando os conceitos já trabalhados na primeira e na segunda aula que tivemos aqui. Tenho certeza que será muito interessante e lhes permitirá compreender de forma muito clara como funciona na prática a pesquisa mineral. E é esse o nosso objetivo, que você sempre tenha uma visão muito clara das regras que definem o exercício da atividade. Muito obrigado e até mais. Tem dúvida sobre o assunto? Então, mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br E você também o www.tvjustiça.jus.br pode estudar pode estudar o www.tvjustiça.jus.br